Já que nós estamos no futebol, quem é o jogador de futebol que é o novo namoradinho da Ludmilla? Olha, gente. Dizem, dizem. Segundo o Jornal Extra do Rio de Janeiro, a Ludmilla e o Lucas Paquetá. Opa, do Flamengo. É, eles se conheceram há duas semanas por meio de amigos, segundo o jornal, Amigos em Comum. Mas ela tá solteira. E elas estariam aí se conhecendo melhor, ele é carioca, tem 20 anos, já jogou na Seleção Brasileira Sub-20. Isso. A Ludmilla é flamenguista. Agora é o seguinte, eu falei com a pessoa que cuida da carreira da Ludmilla. Então já vamos saber o que a Ludmilla fala do assunto, porque saiu num jornal de grande circulação que a Ludmilla está namorando com um jogador de futebol. Namorando eu acho que é muito cedo, estaria flertando, conhecendo. Na minha época falava ficando. 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 A coisa é melhor. O Lucas Paquetá que não deve estar numa boa segunda-feira, porque ontem o Flamengo perdeu do Parmeira por 2 a 0, né? E ela também não deve estar, porque ela é flamenguista. E ela é flamenguista. O que que disse a Ludmilla? Assumiu ou não? Então, diz o seguinte. Ela disse que só encontrou o Lucas uma vez, que nem conhece ele direito. Agora vamos ver o tempo dirá, né? Se vai vingar ou não, o que que vai dar essa história. Ela tá negando aí. Tá dizendo que não tem nada como ela. Tá aí, Ludmilla. Nega que esteja namorando. Aí a pai, daqui a uma semana, aparece. Aí ela não chegou chegando, então. Não, não. Esse aí não chegou chegando. Aí, vai, Judite, vai! Vai! Não vai cantar nada hoje? O que que é? Será que ela tá em greve? Ela tá estranha, Judite, hoje. O que que você tá? Logo hoje, com o microfone novo, aí.